Olha só, o reencontro dos irmãos Ficons, que passaram Réveillon separados, mas agora mais de um químico. Agora tem um ano inteiro pela frente pra viver juntos, novas aventuras, Jade já me prometeu que esse ano vai me levar pra Paris e pra Maldivas. Isso tudo via memes que tava escrito, a pessoa com a letra J vai te levar pra Paris, eu mandava pra ela, ela falava, pode ir pra, Maldivas. Olha porque eu sei como eu mereço ser tratada, olha quem eu tenho do meu lado. Olha porque eu sei tratar as mulheres bem.